Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho novamente pedir ao Parlamento que possamos acelerar a tramitação da PEC 199, a PEC de autoria do deputado Alex Manente, que impõe a executoriedade das decisões proferidas pelos tribunais locais e pelos tribunais regionais federais, logo com a prolação dos acórdãos na segunda instância. Esta PEC, ao contrário daquela outra que violava o princípio da presunção de inocência, porque se concentrava no aspecto penal, ela é completamente diferente, ela transcende o aspecto penal, ela também lança um olhar generoso em relação aos jurisdicionados da área cível, trabalhista, empresarial, tributária, que estão aguardando há 15, 20 anos a execução das decisões, porque a parte adversa se utilizando, muitas vezes de má fé, de inúmeros recursos, não permite que estas decisões sejam executadas. Por isso, com a reinstalação das comissões, comissões permanentes, as comissões provisórias, as comissões temporárias, urge que nós nos reunamos para votarmos o relatório que eu já apresentei, que está desde o mês de setembro à disposição dos colegas parlamentares. No relatório, eu deixo muito claro que, por ser uma norma de conteúdo material que afeta a liberdade, em hipótese alguma, ela poderá retroagir. Isto significa que a PEC não tem por objetivo atingir este ou aquele agente político, nada disso. É uma PEC de boa fé, é uma PEC de bons propósitos, é uma PEC juridicamente fundamentada, que tem por finalidade dar à justiça brasileira, efetividade. Afinal, o Brasil é o único país do mundo em que, para se ter a efetividade das decisões, é preciso recorrer a quatro instâncias, chegando ao Supremo Tribunal Federal, muitas vezes utilizando-se de recursos com nomes absolutamente incompatíveis com a determinação constitucional de que o processo tem que ter um tempo razoável. Peço à Vossa Excelência, Sr. Presidente, que meu pronunciamento seja divulgado à Voz do Brasil. Obrigado.